Estamos de volta, o nosso quadro mais famoso que você mais gosta Top 7 Top 7 Top 7 erros, galera Top 7 erros do que? No treino de ombro Se você treina ombro, você gosta de desenvolver esse cara Você pode estar cometendo esses erros Passando vergonha, mano Aquele cara que faz o exercício XYZ Se você assistiu o Top 5 erros de supino Você sabe do que a gente está falando Top 5 exercícios inúteis Eu estava mal humorado no dia E foi engraçado até O pessoal está colocando nos comentários que estava lá treinbolizado E aí estava mesmo, não estava mais não Top 7 Mas para começar você tem que pagar um pedágio Se inscreva aí, já deixa o likezão E vamos que vamos Dá uma dedada aí Então vamos ao Top 7 Da nossa lista de erros de um treino de ombro Temos aqui Um exercício que parece uma galinha Sabe por que galinha, Daniel? Porque a galinha ela bate asas e ela não voa Ah, é? É Não foi bom, não? Não Não Foi bem ruim, na verdade Elevação lateral Aí tem gente que fica fazendo bagulho Tipo, né? E aí, não, mano Não vai voar, tá ligado? Tipo, não vai dar bom isso O cara parece que está voando, meu Parece, né? E vai acelerando Pode até ser que você Encaixe isso de uma forma inteligente Mas o que eu na grande maioria das vezes vejo Que é zoado Então esse é o Top 7 erro do treino de ombro É você fazer que nem uma galinha Top 6 Top 6 Que é o seguinte, mano A galera faz isso E não é um erro, erro, né? Muitos professores ensinam assim também Na verdade, mano É uma coisa que se tornou obsoleta Quer a pessoa fazer elevação lateral? Mas olha só Percebe que o braço está bem do lado do corpo? Então isso para a sua articulação não é bom Seu ombro não gosta muito Olha o que eu vou fazer agora Coloca um pouco para frente o braço Tá? Meio que numa diagonal Ó Isso é melhor Porque primeiro O trabalho muscular vai acontecer da hora Do mesmo jeito E você está pompando a sua articulação Então ao invés de você fazer o Top 7 Que é a galinha E você fazer o Top 6 Que é fazer o exercício muito lateral O certo é Coloca ele aqui, ó É 45 graus, né? É, 45 graus, ó E aí você tem um exercício da hora Já cansei Top 5 Ah Você sabia? Antes de eu falar o Top 5 Eu preciso falar que o Top 1 Mano O Top 1 é foda Você não faz ideia Top 5 É um exercício que é falta de consciência A gente vai fazer ainda elevação lateral Mas o que acontece é o seguinte Ó A elevação lateral A proposta é essa Olha o ombro O que a galera faz? Olha o trapézio, ó Eita Eita Ao invés da pessoa fazer força no ombro Ela faz força no trapézio Ó Aí está desenvolvendo o trapézio A gente vai desenvolver o ombro Gente, quando você trabalha uma elevação lateral Automaticamente o trapézio também trabalha Porém, assim como quando faz peito O tríceps trabalha Mas aí qual é o ponto? Você consegue trabalhar mais um músculo Ou mais o outro Se você faz direitinho Você trabalha mais o ombro Se você faz desse jeito Você trabalha mais O trapézio O trapézio Então ao invés de Você fazer isso Ó Fica até feio, né? Mas observa Vocês vão ver Uma galera fazendo isso Você faz isso Ó como que o trapézio está quietinho lá Ó o movimento como é que está limpo, né? Tá bom? O movimento está o quê? Está limpo Bonito, hein, Daniel? Você aprendeu isso Ah, movimento limpo Movimento limpo aqui, ó Bonito Beleza? É Top 4 É um erro crasso É você trabalhar o seu ombro Se você quer desenvolver ele legal Um volume baixo Eu estou falando dessa parte lateral Sabe esses exercícios que a gente acabou de fazer A elevação lateral? Então, mano Nessa região você precisa dar um volume para ela Para ela De umas 9, 10 séries Assista esse vídeo aqui, ó Esse vídeo aqui a gente fala disso E aí, mano A galera geralmente faz um exercício só Faz só elevação lateral e vai para o outro 3 séries só e 4 Pode fazer só um exercício e fazer 10 séries, né? Você já falou isso em outros vídeos Que a gente tinha que fazer 10 séries E a galera reclama Falando que vai ficar 2 horas na academia Falando que você está superfaturando as séries Superfaturando Gostei disso Se você tiver uma genética muito foda Você vai conseguir desenvolver Mas se você não tiver, mano O seu ombro não vai desenvolver Por quê? Porque o volume é baixo Meu, a gente está falando de uma coisa Que é muito, muito básica No meio do treinamento Pega a galera, por exemplo Mensizique Que precisa ter um ombro grande Mano, esses caras treinam o ombro Você não tem noção Faz séries que Mano, séries e mais séries, né? Esse ombro E aí eu já aproveito E deixo aí Grande parabéns Diogo Multinegro Kaique Pro Os caras são picassos Na Mensizique É um puta trabalho Seguinte Precisa colocar esse volume Esse é o top 4 Antes da gente ir para o próximo erro Você precisa Se inscrever no canal É, ajuda a nós Dá uma dedada aí na inscrição Já aproveita Dá uma dedada do lado No like Vídeo todos os dias Há mais de três anos Então Valoriza nós, né? Dá uma moral aí Top 3 Daniel, você faz exercício assim Para ombro, no banco? Sabe aquele exercício aqui, ó? Aquele assim, ó? Faz? Esse aí eu nunca vi Eu só faço... Desenvolvimento? Então, eu só faço com peso Assim, sem peso Eu nunca fiz Aqui a gente tem um banco Que ele é regulável Muitas pessoas fazem Nesse banco aqui, ó Vem cá A galera faz desse banco E aí A pessoa faz aqui, ó Certo? Existe alguma coisa errada aqui? Não, tudo certo Não, né? Tá ok, né? Não, não tá ok Sabe por quê? Esse banco Ele tem um ângulo E esse banco aqui Ele já é legal, hein? Ele já tem um ângulo mais aberto Tem um banco Que é um ângulo de 90 graus, mano Dá vontade de matar Quem projetou o banco, né? Porque você fala Mano, você é idiota E você não sabe Como é que uma coluna funciona Não é assim Você não é um boneco Que encaixa no banco Então O que acontece aqui? Apoiar a lombar, né? A parte de cima Das minhas costas Está desapoiada, não tá? Se eu fizer o exercício Aqui é bosta Aí eu vou apoiar As costas A parte de cima Ó, lombar Ó Como é que era? E como é que é? E você não vai conseguir Apoiar as suas costas inteiras Sabe por quê? Porque as suas costas Não é um pau Ela não é reta Existem as curvaturas Que precisam ser Ali Colocadas Respeitadas Mantidas Aplicadas Aplicada é legal, né? Você vai vir para esse banco Que é regulável O ângulo mais alto dele Já é mais aberto Tá vendo? Já vai estar melhor Ó Sucesso Aqui já vai ficar legal pra caramba Eu, lá lá Prefiro Aqui, ó Nossa Se liga Delícia Nossa Aqui, ó Feio O Renan gosta com peso Ó Feio Feio Aí, lembra aquilo aqui, ó Sobe e desce Pô, sobe e desce Se você manja, coloca aí nos comentários Pô, sobe e desce Ó Laércio Mas assim vai trabalhar muito o peito É Porque tá muito inclinado Ó Ó o banco, a posição que eu coloquei Olha um banco inclinado Aquele banco tem 45 graus Esse banco aqui eu não sei O que acontece é o seguinte, gente Aquele banco 45 graus Pra trabalhar peito já é ruim, tá? Ali você já trabalha mais o ombro do que o peito Quando você for fazer peito Coloca ele nessa angulação, ó Percebe que é mais baixo do que o 45? É uma angulação de 30 graus É a melhor angulação pra trabalhar os superiores de peito Tá bom? Então aqui, mano, vai trabalhar ombro pra caramba Confortável, gostoso Nossa Sabe o que eu faço? Na minha academia que eu vou não tem esse banco aqui Você tem uma academia, é? É, não Eu achava que o Renan era o videomaker aqui no canal Eu tenho academia Você aproveita de mim, é nobreza Top 2 Eu tô triste Não, eu tô triste, né? Tá triste? É Por quê? Porque a galera não estuda e fode os alunos, né? Top 2 Não, mas eu não deixei de ficar triste não, tá? Eu tô triste ainda Seguinte, o top 2 É isso aqui, ó Onde que tá o erro? O exercício é o erro Desenvolvimento atrás da cabeça Não faça Simplesmente não faça Faça na frente, ó Aqui beleza Aqui Não Por quê? Você tem uma posição que o seu ombro O meu ombro O ombro do Raniel O ombro do Joaquim Do Francisco Da Maria Você entendeu? Não gosta É do que a gente chama de abdução Com rotação externa Então você tem uma noção Tem até um golpe Uma chave Sei lá Que é exatamente isso Beleza? Então por quê? Se você encaixar A pessoa vai pro chão Ou então o ombro dela zoca O ombro dela luxa Então essa posição Mano Dói de fazer ela aqui, ó Imagina assim Você ainda põe peso ainda, velho Aí tem menina que faz Piora Sabe por quê? Porque menina normalmente tem cabelo Pra barra não ficar batendo no cabelo Ela joga ainda mais pra trás Pô, mano Não faz isso, né? E se o professor chegar E passar esse exercício aí? O que que é ontem? Xinga ele Chama nós A gente vai aí A gente gruda aí na porrada Mentira, não posso não Não gosto de treta Se o professor te passar Fala pra ele na moral Fala, professor, então Eu assisti um vídeo do Lá 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 E ele falou que não é legal fazer Porque o judi é do ombro Passa na frente Tá? A mesma coisa que aqui Ao invés de fazer a trás da cabeça Você faz na frente Lá nas costas Vamos lá nas costas fazer pra galera Não, olha lá Não é vídeo de costas não É vídeo de... É... Tá bom É, não mano É porque eu fico indignado mesmo Então, ao invés de você fazer a trás da cabeça Você puxa na frente Vamos pro top 1? Ah, o top 1 é legal, hein mano Tem gente que faz o top 1 Não sabe que tá fazendo uma puta de uma merda Acha que é o fodão ainda Porque o Arnold faz algo parecido O top 1, o top 1 Ele tem a ver com uma sarrada Como assim? Não entendi Que rura pelos tambores Top o quê? Top o quê? Top o quê? Top o quê? Top 1 é o exercício da sarrada É a... Ei! Da sarrada Seguinte Dá pra fazer a sarrada bilateral Ou dá pra fazer a sarrada unilateral E também dá pra fazer a sarrada alternada A sarrada alternada é assim, ó Tei! Gostei do tei Tei! Coloca a legenda Tei! Agora a sarrada bilateral Tei! Tei! Gente Não, né? O que acontece é Você precisa fazer o movimento No ombro Elevação frontal Feixe anterior do ombro Se você quiser Balançar um pouco Roubar um pouco no final Se você sabe fazer isso Beleza! O problema é que tem uma galera Que, mano Pega uns pesos grandes Acha que é o fodão E sai, tipo Jogando mais peso com o quadril Dando impulso no braço Do que qualquer coisa Aí não é legal, mano Só fazendo papel de idiota aí na academia Não faz isso, não Tá bom? Obrigado, Bfit! Valeu, Gigante! Graças a eles Esse vídeo tá rodando aí pra vocês Ó Top 5 erros Exercícios inúteis Aqui, ó Assiste aí